Música Carina se formou em educação física em 2004 e há seis meses resolveu montar um projeto para ensinar crianças de 6 a 11 anos a jogar bola queimada Aqui a molecada a gente faz o jogo coletivo, né? Eles trabalham em equipe, a gente treina raciocínio, força, velocidade e fora o joguinho. E no final do jogo com as crianças eu coloco as mães para brincar também. Aí a gente faz um trabalho junto com os filhos e as mães, todo mundo junto. Falou em brincadeira com outras crianças? Correr, pular e jogar bola? Ah, a molecada adora! Ah, eu prefiro jogar, né? Porque é mais competitivo, dá para agarrar mais bola, é mais legal. Cansa, muito cansa. Mas é divertido, né? É, muito. É muito legal, a gente conhece novos amigos, a gente joga bola e tem lá o trem de arremesso. Vem cá, e não dá preguiça de acordar sábado de manhã para vir jogar, não? Um pouquinho, mas hoje eu fui a primeira acordada da minha casa, acordei 7 e 11. Natália é uma das mães que trazem um filho para jogar bola queimada com a Karina. E ela vê muitas vantagens nessa iniciativa. Em casa eles estão, ou na televisão, ou no celular, no computador, e eu acho ótimo, né? Porque aí fica aqui, é uma hora e meia assim, sua camisa, se diverte, que é o importante, né? Que esporte hoje em dia, para mim, assim, é o que vai fazer a juventude ser diferente. Essa brincadeira para a criançada, que promove a saúde com os exercícios físicos, também é uma oportunidade de ficar longe do celular e ver os amiguinhos. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É totalmente de graça. Karina não faz isso por dinheiro, mas por amor. Por amor mesmo, por eu gostar, uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive essa vontade de montar o meu projeto, entendeu? E aí surgiu essa oportunidade e entrei com tudo. Ah, é prazeroso, eu gosto demais, eu gosto de estar no meio deles, eu gosto de brincar. E ver, assim, eles desenvolvendo com o tempo, assim, isso é muito gratificante. Gosto bastante. Gosto bastante. Gosto bastante.